Quero ver, filho, que vai me tirar da casa. Calma a boca! Eu tô aproveitando aqui a quarentena pra cuidar do esporão. Me sertão, esporão. Não tô podendo andar, já não tô preso aqui nesse inferno. E ainda não tô podendo andar. Ninguém me faz nem uma massagem no solo do pé. Pedi pra passarem um creme até hoje. Tô esperando fazer o creme. Acho que foram lá espremer o creme primeiro, pôr no litro e trazer aqui pra ver se pá. Onde, ói, me põe no asilo. Por que não aproveita no asilo? A gente tem muito melhor cuidado do que na casa. Chegou a mulher da assistência social que eu via pôr a boca no trombone. Me esconderam no quarto. Me esconderam no quarto que eu vi. A mãe tá dormindo, a mãe tá dormindo. E eu tava dormindo, porra nenhuma. Aproveito a quarentena, a minha amiga, pra desabafar. Achei que tem que se cuidar pra não matar esse louco aqui. Eu já vivi tudo que tinha que viver na vida. Não tem que evitar e abraçar os netos. Se você puxou tua mãe. Nardo, Nardo! Que é esse? Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar pra tu. Eu vou, você puxou tua mãe. Escuta essa criança aqui. Oi, o tal de neto, oi, não é pra mim. O Nardo me deu dois netos. Nenhum presta. Quando ataca essa, 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 essa drençarada, vem pedir refúgio aqui pra mãe. Mas quando tão bão de dinheiro, vão tudo pra praia. Me põe no asilo. Nem me levo, faz 26 anos que eu não sei o que é praia. Última vez que eu fui, o Nardo era sorteiro, não tava com essa uma ainda aqui. É o tipo do neto que me deu. Nem bati nele, ele quer vir. Mas eu gosto deles, eu amo esses netos. Eu aqui e eles lá. Que não me incomodem. Me deixe, me deixe. Me põe no asilo. Alimentos de gado. Alimentos de gado. Capim. Deu, deu, capim.